Pois é o que eu vou, então, eu vou morar Se você não quer, então, eu vou morar E aí, por aí que eu vou, então E aí, por aí que eu vou, então, eu vou morar E aí, por aí que eu vou, então E por aqui, por lá, e lá, e lá, e lá, e lá, e lá.